Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui programando para microcontrolador speak, a gente vai fazer o programinha que eu falei, vamos fazer um timer para uso geral aí né, vou criar o projeto aqui desde o início, vou criar o source, como a gente fez no primeira aulinha, vou deixar o link aí para o pessoal dar uma olhada, ok, para entender melhor, aqui eu vou criar uma pastinha, vou salvar o meu source ali dentro, chamar aqui de timer de máquina, aqui vai ser timer.c, belezinha, agora a gente vem aqui, vamos criar um projeto, vamos utilizar o nosso source que a gente acabou de criar e aqui a gente escolhe o nosso microcontrolador 16F628A, só dar um aplicar aqui, tá pronto o nosso projeto, vamos escrever o código agora, ok, eu vou iniciar aqui o include do nosso processador, nosso microcontrolador 16F628A.h, vou acionar aqui também o use delay, um clock de 1 e 6 zeros, definir aqui também o nosso port B, deixando ele ativado né, para o LCD e incluir a nossa biblioteca lcd.c, para a gente poder estar vendo os dígitos né, vamos criar aqui a nossa função principal, nosso main, de tipo void e inicializar aqui o lcd, lcd underline init, vamos estar escrevendo o primeiro texto aqui, na primeira linha mesmo, não precisa marcar nada né, já é padrão, então vai ser lcd, putc, e aqui a gente coloca o texto que a gente quer, vou colocar timer de máquina, beleza? Se eu quiser colocar o texto na linha de baixo, sem precisar usar o goto, é só colocar o barra ao contrário n, aí eu escrevo o outro texto, vou colocar aqui microcontroller, com L só, porque não cabe né, beleza? Vamos iniciar o nosso proteus aqui, eu vou começar do zero né, vou escolher aqui o nosso microcontrolador, 16F628A, vou colocar o desenho dele aqui, ok, só adicionar, eu vou girar ele aqui, para deixar ele mais fácil, e vamos pegar o lcd, lcd 16x2, o pessoal já conhece, belezinha, só colocar ele aqui, e vamos configurar os pinos né, a gente já viu isso no tutorialzinho passado, d7, d6, d5, d4, aqui a gente coloca o enable, no zero, o rs no 1, e o rw no 2, beleza? rb2, vou colocar aqui o positivo e o negativo, negativo no ve, vss e o positivo no vdd, bacaninha, bom, aqui eu vou colocar um resistorzinho de pull up, para o reset né, para ele não resetar, um botãozinho para a gente resetar, se a pessoa quiser, a caninha, vou colocar aqui no terra, é bom ter né, para uma emergência, vou colocar um texto aqui, escrever reset, vamos pegar o nosso código né, só ir lá na pastinha do projeto, esse ícone aqui, timer, ok, e vamos testar, joia, joia, está aí funcionando, timer de máquina, microcontroller, bom, agora eu vou salvar o projeto do Proteus na mesma pasta, se o pessoal for gravar no microcontrolador, já vai direto né, vou colocar agora os botõezinhos, para a gente poder controlar, vão ser 3 botões, fazer com 2 botões fica ruim, vou deixar 3, vou ligar eles nos pinos do microcontrolador, na ordem né, e aqui eu vou colocar 3 resistores de pull up, só o port B que tem pull up, então eu tenho que colocar manualmente né, os resistores de 10k, cada um e um botão, o outro lado deles vão juntos, ligados ao positivo, aqui eu ligo os botões juntos e eles vão no negativo, o pessoal já está crack né, agora eu vou pegar um transistinho, um BC548, para a gente poder ligar um som né, colocar um buzzer, não é muito bom ligar direto no processador né, você pode queimar ele, então por segurança, vamos ligar aqui um 548, ah aqui eu coloquei errado né, RA 0, 1 e 2, agora eu coloco o transistor, na portinha aqui, seguinte, ligo o emissor dele no terra, e o coletor dele vai no nosso falantinho, no nosso buzzer, escrever aqui, up, down, e set, é para configurar né, posicionar aqui, belezinha, pegar um buzzer aqui, um falante, só escrever speak, e é bom a gente olhar aqui ó, output, pela saída né, para poder a gente ouvir o som do computador, quando a gente está simulando, na vida real não precisa, a gente liga um lado do buzzer, no transistor, transistinho, e no outro lado a gente liga no positivo, belezinha, vamos testar, tem que estar do mesmo jeito, é isso aí, agora vamos para o código, aqui eu vou colocar um delay, depois de exibir a mensagem, delay underline microseconds, eu vou colocar um segundo, e em cima eu vou colocar as variáveis que a gente vai utilizar no programa, a configuração, deixar ele ativado, a gente vai configurar logo de cara, horas, minutos e segundos, todo mundo começando ali com o zero, beleza? Bom, eu preciso guardar essa informação, para a pessoa não ter que ficar configurando de novo, toda vez que acabar o timer, então eu vou criar mais três variáveis aqui embaixo, o tempo padrão, vai ser... o timer da hora, o timer do minuto, e o timer do segundo, o pessoal pode deixar o valor que quiser já padrão, para não precisar configurar no começo, né? Então eu vou criar uma função chamada control, para a gente controlar os botões, criá-lo aqui embaixo, tipo void, né? Ah, eu vou fazer um laço while aqui dentro, para manter o programa rodando, deixar ele ativado, while 1, se a configuração for igual a 1, né? For verdadeira, tanto faz, só deixar config aqui, então ele vai chamar o controle. Como a nossa configuração é igual a 1, então ele vai chamar o controle. Bacaninha! Então aqui a gente já vai fazer a função de controle. Primeiramente eu vou exibir o texto, né? Vou limpar o texto de cima com um barra ao contrário, F, e vou escrever aqui, ó, programar, para a pessoa já saber que tem que programar. Programar o timer. Vou esperar mais um segundo, para mostrar a mensagem. Ah, aqui é, esqueci que é vírgula, né? Ponto e vírgula é só o do final. Belezinha. Continuando. Aqui embaixo eu vou colocar as variáveis da nossa função, o blink começando com 11, o modo com 0, e o press com 0 também. todas de tipo inteiro. A gente vai utilizar elas. Se foi pressionado, a gente coloca a exclamação no input, a gente coloca o nome do pino, pin A0, né? R A0. Que caso ele foi pressionado, eu vou pedir para exibir um texto para a gente ver. Só para testar os botões, né? Ele vai limpar a tela, vai escrever o botão 7. Belezinha. Vou fazer o mesmo para os demais botões. O botão down, o botão up. Vai ser o pin A1 e o A2. Vamos testar para ver. Jóia, 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 Jóia. Funcionando aí o set, o down e o up. Rizinha. Jóia. Agora vamos colocar um controle para os botões vão disparar, né? Se você segurar, ele vai ficar disparando. Então, eu vou colocar o press. Se caso o press for menor que 1, aí sim eu vou poder pressionar. Menor que 1 é 0. Aqui embaixo eu vou colocar um controle para verificar se o botão foi pressionado. Então, eu vou dizer que o press é igual a se eu pressionei o 0 ou se eu pressionei o 1 ou se eu pressionei o 2. Então, se eu pressionar qualquer um dos botões, o press passa a ser 1. aí ele não pressiona mais. A gente só usa um clique. Ok? Ele não vai disparar. Deixa eu remover o texto aqui para colocar um valor inteiro. Já mostrei, né? A gente tem que colocar o printf aonde a gente vai escrever no lcd a formatação, %u e a nossa variável inteira, né? O mod. Aqui eu vou transformar em perguntas. Se caso eu estiver pressionando qualquer um dos botões, eu coloco a interrogação. Se sim, então eu vou estar aumentando o press mais igual a 1. Se não, o nosso press vai passar a ser 0. Beleza? Bem simples, né? Bom, aqui eu vou limpar o display barra ao contrário, o F. E aqui em cima, eu vou estar aumentando o mod. Toda vez que eu pressionar o botão ali, ele vai aumentar. E se ele for igual a 3, ele volta a ser 0. Eu só posso utilizar 3 modos. Bacana? Bom, para poder exibir o display direitinho, eu tenho que colocar um delay, né? Para a gente poder ver a mensagem. Vou colocar aqui 80 milissegundos. Já está bom. Vamos testar para ver. Bacaninha, ó. 1, 2, 3, 0. 1, 2, 3, e volta para o 0. Dessa forma, o botão não dispara, né? Ele vai um por um. Beleza? Mas e se eu quiser segurar o botão e ele disparar depois de um tempo, que nem os relógios são? Para a gente poder configurar um pouco mais rápido, né? Então, eu vou criar um sistema para a gente fazer isso. Segura o botão, depois de um tempo ele começa a disparar. Só eu colocar aqui, ó, na frente. Se caso o preço for menor que 1, ou se o preço for maior que 10, né? Você segurou, ele contou até 10, aí ele começa a disparar. Simples, né? Então, é só isso. Vamos testar para ver. Está aqui. 1, 2, 3, e 0. Se eu segurar o botão, ele dispara. Joia, joia, né? Bem simples. Isso vai ser útil na hora de configurar os minutos e os segundos. Vai até 59. Você só não vai ficar clicando 59 vezes. Fica chato, né? Então, vamos agora fazer a configuração do tempo. Se caso eu pressionei o botão... Se caso eu pressionei o botão Down, que é o A1. Se o mod for igual a zero, a gente está na configuração das horas. Eu vou estar diminuindo o timer da hora. Se H, menos, menos. E se ele for igual a zero, eu estou voltando para trás, ele vai ir para o máximo, né? A gente começa de novo. O máximo da hora aqui, eu vou colocar 12. Beleza? Vamos fazer o mesmo para quando eu pressionar o botão Mais. Se eu estiver na hora, o timer vai estar ganhando. Se ele for igual a 12, ele volta para o zero. Ok? A forma ele respeita o máximo e o mínimo aí. Eu vou exibir tudo isso aqui na linha de baixo do display. LCD.GOTUXY1 e 0, né? A linha de baixo. Vou tirar o U, barra F aqui. Não vai precisar. Bom, aqui tem um negócio bacana, né? A gente pode colocar como uma aparência de relógio. Antes de colocar o U, a gente coloca o U0 e o número de algarismos que a gente quer. Vou colocar 2. Aí eu coloco 2 pontos. Coloco o próximo. Próxima variável. 0, 2, U. 2 pontos. E por último, o último algarismo aqui. 0, 2, U. Belezinha? Agora eu tenho que colocar as 3 variáveis, né? Que é a hora, o minuto e o segundo. Bacaninha. Agora a gente vai ter um formato de relógio. Vamos testar pra ver. Tá aí. Nosso formato de relógio e o tempo que eu deixei lá em cima, né? 3 segundos ali. Ele guardou. Aqui se eu pressionar pra aumentar, ele vai subindo. Se eu segurar, ele acelera. Embaixo a mesma coisa. Ele vai voltando. Se eu segurar, ele diminui acelerado. Bacana? Bom, vamos fazer pro resto da configuração. Pros demais modos, né? Quando eu tiver nos minutos e nos segundos. Minuto menos, menos. Quando ele for igual a zero, ele passa a ser 59. Os segundos igual a zero, ele passa a ser 59. Belezinha? Bom, agora vamos colar aqui pra quando eu aumentar. É a mesma coisa. É só inverter, né? Se ele for maior que 59, ele volta a ser zero. Tanto pros minutos, quanto pros segundos. Vamos testar pra ver. Belezinha? A joia tá aumentando. É isso aí. Bom, antes de terminar, a gente vai fazer o blink aqui, né? Fazer piscar. Como você sabe qual o dígito que você tá mexendo, né? Então, eu vou utilizar o blink pra avisar. Vou colocar aqui. Se caso o blink for maior que 5, ele vai tá contando, né? Então, eu vou exibir um texto. Vou colocar aqui na linha de cima. Se o modo for zero, eu tô configurando a hora. Eu vou tá fazendo a hora piscar. Vou colocar pros demais. Se ele tiver no 1, eu vou fazer os minutos piscar, né? As horas vão tá normais. Pro 2, eu vou fazer o mesmo pros segundos. E pro 3, eu vou colocar aqui o exit. Pra você sair da configuração, né? Começar a contagem aí. Ponto e vírgula. Bom, agora eu tenho que fazer o blink contar, né? O blink, ele vai tá contando. Quando ele for maior que 10, ele vai voltar a ser zero. Então, ele vai contar até 5, vai mostrar o display aceso. Quando ele for menor que 5, ele mostra o display apagado. É metade aceso, metade apagado, né? Fica bem controlado. Aqui eu vou colocar o texto normal. Então, vai ser o texto normal, o texto sem o H, né? Sem a hora. O texto normal, o texto sem o minuto. E assim por diante. Belezinha? É simples, né? Vamos testar pra ver. Já, já. Tá funcionando. Só que eu coloquei um I ali, né? E não cabe tudo isso no display. Escrevi errado ali. Deixa eu tirar. Vamos testar de novo. Joia, joia. Tá piscando aí a nossa hora. Eu troco aqui por minuto. Troco aqui por segundo. Troco por exit. E ele volta pra hora novamente. Beleza? Agora eu posso configurar os minutos e eu sei que eu tô mexendo nos minutos, né? Porque ele tá piscando e me indicando. Bacana? É isso aí. Bom, fizemos bastante coisa. No próximo tutorial a gente vai tentar terminar ele, né? Tá ficando bacana. Espero que o pessoal tenha gostado. Quem gostou, dá um like. E até a próxima aí, galera. Vamos continuar aí o nosso timer. Tenta finalizar, né? Valeu! Tenta finalizar, né?